Oi, oi gente, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com garrafa pet e fazer essa linda caixinha do tema Frozen. Este vídeo é em parceria com a empresa Figueira Laser. Figueira Laser é uma loja especializada em MDF, recortes personalizados e acrílico. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. E outros parceiros aqui do canal é a Ibel e Casa do EVA. Adquira lindos EVAs de Ibel no site da Casa do EVA. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem muitas coisas lindas e tenho certeza que você também vai gostar. E já quero convidar você a se inscrever aqui no canal Artesanato Maria Figueiredo para acompanhar todas as novidades. Se gostou da ideia já deixa o like e vamos lá conferir como eu fiz essa linda caixinha. Vamos precisar de uma garrafa pet de 2 litros e vamos utilizar somente essa parte do meio. E vamos usar aqui esse removedor de esmalte para tirar toda a cola do rótulo. Agora nós vamos dobrar, olha só. E vamos fazer a marcação aqui utilizando a tesoura. Olha só como vai ficar. E você vai fazer o mesmo procedimento do outro lado e ficará desse jeito. Agora você vai abrir a sua garrafa e unir essas duas partes que você marcou, conforme estou mostrando aqui. E vamos dobrar novamente usando a tesoura. E aí é só ir moldando a sua caixinha. Vejam que já ficou com o formato de caixinha. E agora nós vamos utilizar esse EVA na cor azul para cobrir o fundo. E eu estou passando a cola instantânea para artesanato. E aí é só fixar no EVA e recortar o excesso. Vamos precisar também dessa tira de EVA na cor azul. E eu estou usando esse EVA com glitter. E vamos fazer essas ondinhas aqui na tira. Olha só, é bem fácil de fazer e fica super legal. E agora é só colar na nossa caixinha. Vai colando com bastante calma para ficar certinho o acabamento. E convido você a vir curtir as minhas páginas no Facebook e no Instagram. Artesanato Maria Figueiredo. Me siga nas redes sociais que lá eu posto muita coisa legal. Finalizando, recorte o excesso. E agora eu vou pressionando aqui com a mão mesmo para ter uma fixação melhor. E vejam como já ficou a nossa caixinha. E agora eu vou utilizar esse EVA branco com glitter para fazer a tampa. Vamos colocar aqui a caixinha sob o EVA. E utilizando o palito de churrasco vamos fazer a marcação. Observe que a minha caixinha está um pouco torta. Não tem problema. Na hora de recortar é só recortar certinho o quadrado. E agora vamos utilizar outra tira de EVA com as mesmas ondinhas que nós já colamos na garrafa. E vamos colando nessa parte quadrada aqui da tampa. Vai colando devagar, com calma, para ficar um trabalho bem legal, um acabamento bem bonito. E se você gosta de trabalhos com garrafa pet, aqui no meu canal tem vários vídeos. Eu vou deixar aqui no card uma playlist somente de vídeos com garrafa pet. Para vocês conferirem todas as ideias. Finalizando, recorte o excesso do EVA e passe um pouquinho da cola instantânea para unir essas duas partes. E aqui está a tampa da nossa caixinha. E agora eu vou utilizar esse floco de neve feito em MDF lá da empresa Figueira Laser. Aqui eu já pintei, mas olha só. Você vai pintar bem com cuidado, com calma, tá? E finaliza aí passando o verniz para dar durabilidade na tinta. E agora vamos passar um pouquinho da cola instantânea no MDF. E aí é só colar na tampa da nossa caixinha. E aqui está finalizado o nosso trabalho. Olha só que legal essa caixinha do tema do Frozen, gente. Eu achei que ficou super lindo. E você também pode decorar com meia pérola. É só colar dos quatro lados e ficará desse jeito. Espero que tenham gostado dessa ideia de lembrancinha utilizando garrafa pet, EVA e recortes personalizados em MDF. Não se esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like. Se você é novo, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. E deixe também aqui o seu comentário me contando aí o que acharam dessa ideia. E quero mandar um beijinho bem especial para Emily Gomes e Gabriele Barbosa. Um grande beijo, meninas. E muito obrigada pelo carinho, viu? E um super beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.